Quem lembra de mim? Eu demonstrei que toda uma corrente elétrica gera um campo magnético. Será que vocês conseguem rechar um exemplo do meu trabalho para levar a vermelha lá? Campo magnético? Vamos lá então? Bora, bora, bora! Vamos lá? Quem é que vai passar no QR Code pra eles? Tu consegue? Isso é o intermédio. Ó, tem um QR Code lá em cima. Tá, eu vou entrar pra próxima agora. Dabia! Quem é que vai passar o celular lá no QR Code? Eu não tenho 3G. Eu tenho 3G. Eu tenho. Tem? Tem. Vamos lá. Ai não, vamos lá. Ai meu povo, que medo é tocar nisso? Tocar no meio ali, tá louco? O que? Tocar no meio, não mata. Dá assim. É um touch, né? Só com um... É nesse ferro. Tem que colocar muito ele depois... Esse é o Benjamin Franklin. Dá um choquezinho. Quem? Esse é o Benjamin Franklin. Qual é o nome também da BGH? Esse? É. Não, acho que não é. Não dá bem de ligar aqui. Não dá não. Então vai lá. Aqui mesmo. Bota tudo. Não, aí tá escrito que nome no final. Guto, lê ali. É tudo, tu tem uma igual. Não, tu tem outra. É igual, será? Não, essa aqui é a primeira. Essa é igual. A outra. A outra. Tem que ver o QR Code lá. A outra é... Todo mundo me conhece pela... Qual é o celular? Nossa. A gente lê o QR Code lá. Tem que ouvir aqui o vídeo. Veja-me, Franklin fez a lâmpada. Ó, tem que ouvir aqui. Pra ver a próxima dica. Conseguiu ouvir? Consegui. O que que ele falou? Ó, se você escutar, eu vou ficar feliz. Peça ajuda pro meu amigo ou graça alguma coisa. Ó, a gente tem que achar o ó, então. Ó, ó, ó. Onde é o que é o que é em cima? Vamos lá pra cima? É, vamos lá pra cima. Aqui, ó. Eu não tenho mais idade, pessoal. Ó, pessoal, cuidado. Muito cuidado na escada rolande, sem correr. É, vamos lá pra cima. Só o cara da época, um pouco pra cima do outro. Ó, Lutz, pode entrar aí pra cima do outro. É, vamos lá pra cima do outro. É, vamos aí pra cima do outro. Depois, pode, gente, pra não. Muito cuidado. Olha o meu pé. Olha o meu pé. Olha o meu pé. Olha o meu pé. Não, mas não tem mais. Não, não tem mais. Ó, meu, o seu não pode, você não bate, você não tem mais. Ok, é só um monte de gente. Eu não트�ico, gente. Você não peut não. Você não consegue não. Ele vai pegar, né? Com esse ísimo. Eu não vou passar. Quem acha? Eu vou passar. Isso, eu não vou passar. Atenção, senhores, desidantes dentro de terra, curto, operário, oferecido para o meu irmão, e o meu chuchu na cidade da cidade. Olha, tem um mascoto aí, hein? Estão procurando um. Está procurando o homem, o retrato do homem. É o da Dica agora? É o da Dica. Esse é o do homem. Vocês acharam o homem, tá? Você está com a Dica. É a Dica 3. Deixa ele fazer. Essa é a Dica do homem. O meu amigo Eric usou a ideia de resistência da vez uma imagem para criar o homem. Mas há outros usos. Isso. Você consegue encontrar exemplos cotidianos para os recensos. Tem uma loucura? Manda mensagem para o próprio pegar o outro tempo, não? Tem dois tempos. Pegar o quê? Pegar o que? Jonas. Gabriel. Gabriel. Guto. Joguinho. 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 Quando está... Vocês têm que ficar juntos? Uhum. A gente traz um grupo. A gente tem que ficar juntos. Mas ele está sozinho? Eu estou. A gente está sozinho. Já fez as suas pistas. Ah. Eles não precisam ficar no grupo. E você é o doutor? Esse grupo está fazendo uma pista. O doutor. Isso. Eu não sei onde ele parou. Eu acabei já. Tá bom? Já não pode dar de ajuda antes. Sim, eu não vou dizer. Já que ajuda não pode. Eu nem entendi direito quase. Mas eu sei onde é que é. Ah, já sabe onde é que é já. Sim. Não, tá bom. É uma. Eu não quis nem. Eu não quis nem. Para cada uma. A gente estava esperando tudo. Vamos. Dá uma. Vai, vai, vai. Calma. É. Tá. Tá gringando. Calma, tá ali. Não, fica a pressão. Fica pressionando. Fica pressionando. Fica pressionando. Fica pressionando. Não, não. Não, não. Fica pressionando. Não, não. Pode passar. Ele liga a lâmpada. Deixa ele desligar. Você está falando. Você está falando. Você está falando. Não, não. Não. Estání desligar. Você está falando. Não, não. Isso 뉴스 também. Não, está sem armor. Não, não. Não, não. Não, não, não.